E aí, galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo aí voltando. Galera, igual você viu aí no começo do vídeo, vai ter quebração de ovo de páscoa. Vamos ver o que vai acontecer com o ovo. Galera, me desculpa mesmo por falta, assim, de vídeos. E, galerinha, olha o que aconteceu com o nosso caralho. Vamos ver se ele vai ficar assim na partida. E aí, a gente vai conversando, vou cortar um pouco o vídeo, mas vai conversando durante o vídeo, beleza? Espera aí! Então, galera, eu vou estar aqui também sendo já na partida, ranqueada. Galera, nossa, galera, não é bom. É só no comecinho mesmo que ele tá daquele jeito. Mas, galera, é então. Espero que você vai sair, beleza? Pra voltar com tudo bobando, entendeu? E, galera, me desculpa pela falta de vídeo, não deu como eu tinha no like, entendeu? Muito trabalho, sabe? Muita escola, sabe? Muita escola. Mas, mas, sério, não deu mesmo não, galera. E agora eu vou botar o meu nome pra vocês. Se inscreva se você não é inscrito, beleza? Se você quiser mais bracton, aquelas músicas lá... E, é isso aí, se você quiser mais, já deixa o like aí e comenta. Agora, se você quiser mais se me farei, vocês comentam que o resultado atual já tá lindo de ver. Tá lindo demais. A linda de crema. E vamos ver aí, vamos ver. Vamos ver de primeira, galera. Viu aí? Beleza? Viu, cara? Viu aí? Pra vocês, tá ligado? Aí eu vou botar o vídeo, tá ligado? E eu começo aí quando eu já estiver pulado. No meu! E, no meu raios que farei aqui, tá com isso. Cadê? Não, não, não. E aí carai tio, fuzilado de primeira, pra vocês verem como que eu to ruim galera mas ta bom né, já tamo no ouro ai pelo menos mas não acredito que foi só isso de vídeo foi 3 minutinhos só de vídeo mas ta bom, deu pra cair deu pra cair galera, agora vamos ai pro que vocês verem nesse vídeo vamos ver se vai ficar bonito e ai galera, que beleza aqui ó, vamos aqui na minha varanda e agora ficou ai e hora, ficou ai vídeo especial de páscoa vídeo especial de páscoa galera, esse aqui vai pro brejo ai adeus adeus vamos ver o que vai acontecer ali galera, cês tão preparados? cês tão preparados pra ver o ovo quebrado? sim ó os coelhos ai que trouxer o ovo pra mim, ta ligado? e vamos ver o que vai acontecer e é um e é dois e é três e galera nossa galera do céu você destruiu o nosso ovo pensei que você ia comer você viu o que aconteceu? sim você não viu o que? virou miolo virou miolo virou miolo mano eu não acredito nisso tio ah não tá bom né, já chega já chega é, a gente é o coelho da páscoa e por que a destruição do meu amor? ai galera, esse foi o vídeo então vamos ficar por aqui né e galera se vocês já gostaram, deixe o like e compartilha com seus amiguinhos pra ver essa destruição top mano, destruição top cês viu? cês viu? cês viu? cês viu? e é nóis né galera e fica aí com o próximo vídeo que vai sair domingo na páscoa pode ser? domingo pra vocês vai sair um free filezão aí foi bonito demais foi bonito demais e é isso aí galera gostou da explosão? então já deixa o like e é nóis e falou vamos ver seu vídeo? tchau tchau tchau